Olá, eu sou a Marcela, jornalista, mãe da Sofia Steli, que hoje está no sétimo ano do Colégio Santo Anjo, mas está aqui desde os seis meses de vida. Sofia entrou na escola muito jovem, bem pequenina e, por isso, eu sempre tive muita confiança na escola. O ano de 2020 foi bastante complicado para todo mundo, em função da pandemia do novo coronavírus, e trouxe muitas incertezas, muitos medos, e o mundo parou. Mas a gente não parou com o desenvolvimento, principalmente de uma pré-adolescente. Em 2020, Sofia estava com 11 anos, acho que frequentou poucos dias, quase um mês de aula, e precisou parar. Mas o crescimento dela, o desenvolvimento dela não parou. Mas ela ficou sozinha em casa. A escola não parou, isso foi muito bom. Todos os dias ela tinha aulas online. Não foram fáceis, mas a escola sempre esteve apoiando, estando presente. E em 2021 surgiu a possibilidade da retomada presencial. Eu e meu marido em casa discutíamos muito sobre esse retorno, principalmente em função dos professores e funcionários da escola. A gente orienta, conversa, mas a gente tinha temores, né? Sobre a segurança desse retorno, tanto para os alunos, quanto funcionários e professores. Tive o privilégio de vir à reunião presencial, onde eu pude ver como seria o projeto de retomada. Conversei com a coordenadora Poliana, que se mostrou totalmente disposta e preparada, né? Para esse retorno. E nós acreditamos e confiamos mais uma vez na escola, para que Sofia voltasse a ter contato com os amigos. Sofia em casa ficou mais tímida, muito introvertida, e a gente sentia que faltava relacionamento com outras crianças, com outros colegas, né? Os amigos. E por isso, confiando novamente na escola, a gente achou que era, sim, a hora da retomada e voltamos às aulas presenciais com todos os protocolos, todas as orientações e com muita confiança e segurança. Sophie, quando você soube que ia voltar para as aulas presenciais, o que que você sentiu? Eu fiquei bem feliz, porque eu estava também com bastante saudade das aulas presenciais e também bastante saudade dos meus amigos. E quando você voltou para a escola, assim, no primeiro dia de aula, qual foi o sentimento que você teve ao pisar, assim? Mediram a sua temperatura, passou álcool gel, você passou pela catraca, o que que você sentiu? Eu, de novo, fiquei feliz, mas também fiquei bastante animada para ver como que ia ser as aulas presenciais com a gente estando na pandemia. E outra pergunta, como que funciona o dia a dia para vocês dar volta às aulas, mas com pandemia? Dentro das aulas, os professores orientam, conversam com vocês, como é que funciona? É, na sala, a gente, obviamente, tem que ficar de máscara, tem as trocas de máscara, os professores, eles sempre orientam quando a gente tem que trocar a máscara. E a gente sempre tem que usar, a gente sempre tem que respeitar as medidas de segurança que a escola manda. E como que funciona, assim, na aula de educação física, lanche, que sai da sala de aula? Tem álcool em gel, distanciamento, como é que faz? A gente sempre tem que manter o distanciamento, passar o álcool em gel e tomar bastante cuidado, né? Porque é na hora do intervalo que a gente tira a máscara para poder comer.